Olá gente, bem-vindo você que está ligadinho aqui no meu canal 25º Domingo do Tempo, como um cante a liturgia Roda a vinheta aí gato, por favor Maravilha, você que está ligadinho aqui Ué, o que está acontecendo? É o cante a liturgia? Sim, é o cante a liturgia Cadê Diego? Cadê Diego, Chiquinho? Diego trabalhando, gente, infelizmente Essa semana não está dando para conciliar os nossos horários Diego não está aqui em casa, Diego está dando aula fora Então ele dá aula particular, né? Então, infelizmente, Diego não dá para fazer essa semana o cante a liturgia Mas quando ele pode, com certeza, ele vem fazer com a gente, tá? Mas você que está ligadinho aqui comigo 25º Domingo do Tempo, como eu trago para você E a sugestão de cântico, tá ok? O que nós temos para o canto de abertura? Senhor, escuta as preces Nesse 25º Domingo O refrão é o seguinte Eu sou a salvação do povo meu Quem diz é o Senhor Se o povo por mim clama Seu Deus serei E ouvirei para sempre o teu clamor Olha que cântico bonito Vamos ver como que fica Que tonalidade que está esse cântico Está em Mi menor Se você quer saber qual a relativa do cântico de Mi menor Se você for tocar uma música em Sol maior Você vai lá no canal do Diego Que você aprende direitinho os tons, tá certo? O Chiquinho vai deixar a descrição aqui em cima, né Chiquinho? Não sei se aqui, aqui Chiquinho vai deixar para você direitinho A descrição do canal do Diego, tá bom? Onde que você encontra o Diego, tá ok? Lembrando você que está chegando agora no meu canal Se inscreve aí Cadê o Diego? O povo que vai perguntar Diego dando aula, gente Diego soberbado por demais, né? Então está dando aula Infelizmente não deu para ele gravar Esse cântico de liturgia E para não atrasar para vocês Então eu estou gravando aqui, tá ok? Mi menor então O cântico de abertura Senhor, escuta as preces O Chiquinho vai deixar o nome do cântico aí para você Eu sou a salvação Do povo meu, do povo meu Quem diz é o Senhor Se o povo por mim clama Seu Deus serei e ouvirei Para sempre o teu clamor Esse é o refrão Agora nós vamos para a estrofe, tá ok? Quem confia no Senhor É qual monte de cião Não tem medo, não se abala Está firme no seu chão A gente volta agora para o refrão Eu sou a salvação Do povo meu, do povo meu Quem diz é o Senhor Se o povo por mim clama Seu Deus serei e ouvirei Para sempre o teu clamor Certinho? Esse então foi o nosso cântico de abertura Do Cante à Liturgia Agora então nós vamos para o nosso cântico de aclamação O Santo Evangelho Como diz o Diego O que que tem no cântico de aclamação ao Evangelho, gente? Aleluia! Então no cântico de abertura tem o aleluia, né? Então vamos cantar Como que está esse aleluia bonito É o mesmo da semana passada e retrasada, né? Então nós vamos cantar Tonalidade em dó maior A antífila diz o seguinte Jesus Cristo sendo rico se fez pobre por amor Para que a sua pobreza nos assim enriquecesse Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Assembleia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus Cristo sendo rico se fez pobre por amor Para que a sua pobreza nos assim enriquecesse Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O nosso cântico das oferendas Que maravilha, Senhor, estar aqui, tá certo? Então, você que tá ligadinho aqui no meu canal, se inscreve aí, tá certo? O nosso Cântico das Oferendas, então, que maravilha, Senhor, estar aqui. É um Cântico bonito, está em Sol Maior, tá certo? Então, você... Aonde que encontra, Valkyrie, esses Cânticos? Lá no meu Instagram, Ana Valkyrie Oficial. O Chiquinho tá deixando aqui pra você. Aqui, 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 eu não sei. Mas, em algum lugar, ele está deixando aí o endereço direitinho do meu Instagram pra você ir lá nos stories, pegar lá, dar o print, depois você imprime e volta aqui pro meu canal, assiste inteirinho o vídeo, tá, gente? Pra poder subir esse canal. Que maravilha, Senhor, estar aqui. Vamos lá cantar, então? Bora lá, gente. Vem comigo. Que maravilha, Senhor, estar aqui Sente-se igreja reunida a celebrar Apresentando os frutos do caminho No pão e o vinho, ofertas deste altar Bendito sejais por todos os dons Bendito sejais pelo vinho e pelo pão Bendito, bendito Bendito seja Deus para sempre Repete Bendito, bendito Bendito seja Deus para sempre Certinho? Gente, olha, é o seguinte Eu venho fazer um apelo também Você que está ligadinho aqui no meu canal Tem uma amiga nossa aqui Da nossa região, da cidade de Lorena Flávia Gabriela Depois você entra lá no Instagram dela, tá certo? O Chiquinho vai deixar também a descrição O lugar onde encontra a Flávia Gabriela Porque é o seguinte A Flávia é mãe do Titi, do Tiago Um menininho bonitinho, gostosinho Só que é o seguinte Titi é pequenininho Ele nasceu com um problema Tem hidrocefalia E tem outros probleminhas a mais Que é o nanismo também, né? E ele precisa fazer uma cirurgia urgente Urgente por quê? Porque na medula óssea Entra a medula óssea lá Não está sendo desenvolvido os órgãos certinhos Os nervos certinhos Para que o nosso pequeno Titi Possa ter uma condição de vida melhor E a possibilidade, né? Evitar também de ficar tetraplégico Então tem muitas condições Ele é muito, ele é um bebezinho, gente Então nós aqui da região A gente está fazendo esse apelo Para que quem puder colaborar Com a cirurgia do Titi Eu não gosto de fazer muitas coisas assim Que não sejam Como é que eu posso dizer Que a gente não tem a certeza das coisas, né? Mas no caso Nesse caso do Titi Conheço a Flávia Flávia, a gente é amiga Nós trabalhamos juntos no Santuário Nacional Cada um em um setor Mas a Flávia, então Está com essa dificuldade, gente Então, por favor Se você puder ajudar Tenha vaquinha virtual Para ajudar na cirurgia do Titi Porque o equipamento é muito caro Os médicos são muito caros Tem que ser especialista Especialista mesmo nesta área Para poder operar O nosso pequeno Titi Tá bom? Então o Chiquinho vai deixar Também aqui para você A vaquinha virtual Quem quiser colaborar O Pix da Flávia Tudo certinho, gente Não é fake news Não é nada Isso é verídico Estamos com esse problema Com a Flávia Como a gente tem que ajudar As pessoas, né? Eu convido você também A ser solidário Nesse momento tão difícil Na vida da Flávia Mas que se Deus quiser Nossa Senhora Permitire Ela é nossa mãe A de ajudar O nosso pequeno Titi A ter uma condição de vida melhor Uma qualidade de vida melhor É para isso que a gente vive Para poder servir ao outro Tá bom? Então se você puder colaborar Eu, Ana Valkyria Fico muito grata A todos vocês Deus lhe pague Certinho? Dito isso, gente Agora então A gente vai dar continuidade Ao nosso Cante da Liturgia Tá bom? Eu conto com você Para essa caminhada Para um desfecho melhor Para a vida do Titi Tá bom? Cântico das oferendas Melhor, desculpa Não é Cântico das oferendas Fiquinho Cântico da comunhão Para a gente encerrar O nosso Cante da Liturgia A letra do vigésimo quinto domingo Não é possível servir Não é A dois senhores com agrado Se somos de Jesus Cristo O mundo fique de lado Senhor Despreza as riquezas Para caminhar ao teu lado Tá ok? Vigésimo quinto domingo Do tempo comum Não é possível servir Não é A dois senhores com agrado Se somos de Jesus Cristo O mundo fique de lado Senhor Despreza as riquezas Para caminhar ao teu lado Senhor Despreza as riquezas Para caminhar ao teu lado Bem diz minha alma Ao Senhor Seu nome seja louvado Minha alma louva ao Senhor Por tudo que tem me dado Me cura as enfermidades Me cura as enfermidades E me perdoa os pecados Não é possível servir Não é A dois senhores com agrado Se somos de Jesus Cristo O mundo O mundo fique de lado Senhor Despreza as riquezas Para caminhar ao teu lado Senhor Senhor Despreza as riquezas Para caminhar ao teu lado Certinho? Então é o seguinte Se inscreve no canal Deixa os seus comentários Tá com saudade do Diego? Deixa aí pra gente Fez falta o Diego? Deixa o comunicado aí pra gente Tá bom? Mas na próxima semana Se Deus quiser Diego volta Tá bom? Deus abençoe você Continue inscrito aqui no canal Compartilha com seus amigos E até a próxima semana Com mais um Cante a liturgia Tchau São momentos de graça e luz O manto se escende Pra envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz O amor